O valor de professora, somos muito felizes O que é que o mundo traz Em 2020, não é entendente maravão, é o nosso prazer Mais ou menos assim A nossa escola está feliz Segura, amém, amada Hoje sou jardim pra ver você Ao lado meu Lembrando a voz, nem se concedeu Meus corretas deixam seu nome Peço bendição e peço em rosa Meu azul, meu amor Hoje é rosa, rosa Nos corpos da minha lua A nossa lua de genial Em nossa realização A deusar O interno do carnaval O sassar e o do A festa vai rolar O tititi até o som O sassar e o do O sassar e o do A festa vai rolar O tititi até o som O sassar e o do A festa vai rolar O sassar e o do A festa vai rolar Inspiração que o mundo acorde A cruz é tantas histórias Mas, na festa vai rolar Música